Vamos lá. Esses dias, essas últimas semanas, eu li dois livros da série Mortal, Celebração Mortal, que eu ganhei do meu sobrinho Pedro, de aniversário, e esse aqui que eu comprei logo depois, Esconderijo Mortal. Gosto muito dessa série, como eu sempre digo. Tem um vídeo sobre a série, não comento tudo porque continua saindo, na playlist Minha Biblioteca, é o vídeo número 4 de Minha Biblioteca Literatura Policial, em que eu comento com mais detalhes a série Mortal. Mas esse aqui é o penúltimo, e esse aqui é o último que saíram no Brasil. E eu gosto especialmente da Detetive, que eu acho que é o grande trufo da Jade Roberts, Nora Roberts, escrevendo como Jade Roberts, que é uma série policial passada no futuro, que agora já não é tão futuro assim. Mas eu gosto muito da Detetive que ela criou. Eu acho que ela foi muito feliz com a criação da Ivy Dallas. Quem começar a ler a série vai perceber quais são as qualidades da Ivy Dallas e quais são aqueles pontos nela que parecem que são vulnerabilidades, mas que a tornam muito humana e assim muito carismática. Depois, eu li esse aqui, que eu ganhei da Marta Tavares, que eu mostrei no vídeo de novidade na Instante também. Gostei. Os personagens principais são um advogado de defesa e um juiz que chama ele para defender um determinado criminoso lá, acusado de um crime assim escabroso. Ele pega o caso, e eu até não gosto desse advogado de defesa, embora a atitude seja aquela do estou fazendo o meu trabalho, mas a trama é muito boa, é realmente muito boa. Você tem, inclusive, alguns passeios pela filosofia, pela filosofia antiga, especialmente Platão, por causa do juiz, que é um homem muito culto, muito destruído, que é muito amigo desse advogado e com quem eles ficam conversando de vez em quando. Também nesse livro tem uma passagem, uma frase praticamente, que o juiz diz a certa altura, que bate muito com aquilo que eu tenho falado, por exemplo, sobre a responsabilidade moral no romance vitoriano. Quando esse juiz diz que as ações têm consequências e que agora estão havendo as consequências para aquilo que os dois fizeram. Muito bom. Finalmente terminei Guiado do Rubro, dessa autora, a Mary Shalmond Dellen, que é uma autora inglesa, da segunda metade do século XIX. Esse romance sai em 1899. E eu gostei muito de várias observações que a autora faz, que me pareceram de muito bom senso, de muita acuidade mesmo para você observar a natureza humana, observar os relacionamentos, inclusive relacionamentos familiares, a dinâmica de determinadas famílias. Gostei de muita coisa que ela faz as observações, seja através da personagem, de alguma personagem, seja através muito mais dela como narradora, narradora uniciente. E as duas personagens principais são duas amigas, que é a Rachel e a Hester. E a autora vai acompanhando o que acontece na vida de uma e na vida de outra e está interligado. Ela não acompanha separadamente, mas você vê que tem um arco para a Rachel e um arco para a Hester. E no final, você tem realmente coisas assim muito dramáticas, o desfecho tem elementos dramáticos, praticamente de tragédia, só que com um pezinho, vamos dizer, na modernidade, quando você chega nas linhas finais desse romance, você percebe que a autora quer que você se dê conta, fique bem... bem consciente de que a vida continua e de que o fato de você atravessar certas coisas assim muito dolorosas na sua vida, ter experiências muito, muito, muito difíceis, não significa que a sua vida acabou. Eu gostei, mas eu acho que falta alguma coisa, talvez seja a ritmo, porque esse é um livro relativamente curto, um pouco mais de 300 páginas. A história é interessante, mas eu achei que tem alguma coisa que não consegue fazer com que você fique empolgada, apesar das personagens serem boas, as duas personagens femininas. Tem alguns personagens de segundo plano também interessantes, alguns, inclusive, que são vilões, mas que são bem construídos, mas faltou alguma coisa. Talvez seja a ritmo, talvez seja a ritmo. E estou lendo cartas pônticas para o projeto Robert Graves do Ovidio. Este é o primeiro livro que eu estou lendo do Ovidio que eu não estou achando tão bom contra outras coisas que eu li dele, porque até agora ele é meu autor latino favorito. mas talvez, por ele ser, essas cartas terem sido traduzidas em prosa, e na verdade são poemas, mas que o tradutor optou por traduzir como prosa, talvez por isso, não esteja me agradando tanto. Eu estou lendo assim, devagar, devagar mesmo, não estou achando ruim, mas não estou ficando tão empolgada quanto eu fiquei com as outras coisas do Ovidio que eu li. O Metamorfoses, o Fastos, mas eu vou terminar. Só não sei se eu vou fazer um vídeo para ele, a não ser que mude, porque eu ainda também não cheguei na metade. Eu encontro algumas cartas mais interessantes. Essas cartas pônticas são cartas que o Ovidio escreveu já no exílio, quando ele foi exilado pelo imperador, que era o Augusto. Até hoje, elvo de especulação, qual teria sido a verdadeira razão, o verdadeiro motivo para o Ovidio ser exilado? Porque nas cartas até agora, e pelo jeito, pela introdução, nunca ficou exatamente claro, você só vê o Ovidio falando que fez alguma coisa, mas você não sabe exatamente o que é. Existe muita especulação, mas exatamente o que provocou o exílio dele, a gente não sabe. E essas cartas são assim, dele pedindo ajuda a amigos e tal, a alguns que podem interceder junto ao Augusto, para permitir que ele volte, ou pelo menos para que ele fique num lugar que ele ache menos selvagem, porque ele fala que o ponto é um lugar assim, só de bárbaros. Lembre-se que o conceito de bárbaros era aplicado àqueles povos que não falavam latim. E aqueles que, de certa forma, tinham uma atitude mais belicosa, pelo menos para o padrão de um poeta que vivia no centro do mundo da época, que era Roma. Tudo aí é muito relativo. Mas eu vou continuar lendo, mas talvez eu não faça um vídeo especial para ele. Mas vou terminar. E comecei esse aqui, o transporte, esse é o tijolão, que inclusive está adiantado, eu vou ler muito devagar, porque eu terminei a Mulher de Branco, que era o tijolão deste mês de julho, que está terminando. Então, esse aqui seria para agosto, mas eu já comecei, mas eu estou começando bem devagarinho mesmo. Não estou com pressa nenhuma. Eu vou ver se eu demoro ele ao longo de agosto, a não ser que ele fique tão empolgante como ficou, a Mulher de Branco, que eu terminei em 14 dias. Mas a linha da Frances Burnett aqui está me lembrando a linha do Henry James, que são as relações internacionais. Você tem logo no início um nobre inglês, nobre, mas cheio de dívidas, que vai para a América, para os Estados Unidos, procurar uma herdeira, para resolver os problemas dele. E aí ele casa com essa jovem americana, mas eu já estou morrendo de pena dela, porque ele é uma criatura bem desagradável, e a autora não esconde que ele é uma criatura bem desagradável. Mas está interessante, está interessante. E é isso.